Bom dia amigos e amigas do canal, vamos animar gente! Começou a semana, sei que são imagens de trânsito, mas para quem gosta, estão aí as imagens da capital Mato Grossense aqui, logo cedo na região do Cochipó, está muito fumaçada, isso é normal no mês de agosto, pelo menos aqui nessa região do Brasil, região do Cerrado, Pantanal, é uma região muito diferenciada. Vamos continuar aqui, eu vou confiar nesse sinal, já está o tumulto lá na frente, lá na subida até o Delcas, mas vamos pegar aqui a esquerda e vamos continuar, vamos ver o pessoal vai tudo pulando do lado de cá. Está aí, pronto, está o senhor aí para a criança, vamos segurar, deixa ele passar, pronto. Então hoje, aí na frente do carro, mostrando essa hubbush aí para vocês, está a Grupo Power Hero 3 mais breque à direita e à esquerda a SJCAM, SJ8 Pro e do teto do carro, mostrando a panorâmica aí de todos, do alto aí, inclusive do Capu e as duas câmeras, a Xiaomi Midea Mini 4K. Aqui dentro, nós estamos gravando com lapela da Sony, o ECM-CS3, C3S, coisa assim, e o Zoom H1N, é o de sempre, o amigo Zoom H1N. Vamos dar uma olhada aqui, como é que está o Zoom? Olha, eu estou só diminuindo cada dia que passa, gente, com esse Zoom H1N, ele tem um controle de, ele tem um controle aqui, tipo o antigo, Tio, que fala, né, que gira. Eu estou usando, eu estava usando no 5, agora estou baixando para o 4 o volume da captação do áudio, eu só tenho diminuído, porque na hora de editar o áudio, se for necessário, você tem margem. Se jogar 6, eu com essa voz alta minha, se eu colocar no 6 aqui, no volume 6, na captação número 6, pronto, já estoura. Estoura não, fica dentro do padrão, né, os picos do áudio ficam lá no áudio. Esse assunto é chatinho, mas para quem gosta, ou para quem já tem o que comprar o Zoom H1N, que é um dos melhores custo-benefício de gravador de áudio, toda a vida, eu ouvindo, toda a vida que eu digo o que eu ouço falar, né. Enquanto você não tem, não adianta. Ó, a SJC eu estou colocando ela em todo tipo de coisa, não é o que eu esperava. Não estou falando mal da câmera. Para uma câmera que tem um processamento da Ambarella, que é um dos tops, um dos últimos, H22, tem não sei o que, não sei o que, eu achei que fosse. Ainda continuo com a impressão e com a minha, com a impressão que eu tive dos vídeos que eu já assisti, que a Firefly é melhor do que ela. Inclusive por conta do preço e com um conjunto de muito, muito mais inferior de sensor e de processamento, chipsets que fala. É um enrolo que o pessoal faz, olha o negócio aqui, é processamento, gente. É o que pega a imagem que vem do sensor e da lente e transforma o arquivo 264, 265, a compreensão que no caso da SJCAM, SJ8 Pro, tem os dois tipos, né. Os dois tipos de compressão, que o H265 é o que diminui bem o tamanho. Não confio nessas tecnologias muito assim. Tanto é que ela já vem configurada na compressão 264, né. Por que que nós não colocamos na melhor, então? Eu acho que, olha, ainda para mim, ainda em termos de imagem, quantidade ainda é vantagem. Aí eu prefiro ficar com... Olha, o cartão de 8GB, gente. Para quem não sabe, na SJCAM, SJ8, uma surpresa agradável, belíssima. 8GB, 64GB, dá 8 horas e 25 minutos de gravação. Daí, é nessa média. Eu coloquei no 265, o H265, que é uma compressão para economizar, pulou para 12 horas e pouco. E eu falei, será que eu coloquei um cartão de 128 e não vi? Eu não gosto de usar 128, porque é perigoso. Você acostuma e não vai apagando e vai juntando coisa. A hora resolve perder, perde tudo. Deixa para descarregar depois, aí é aquela história, né. Ih, nós erramos aqui, hein. Vamos ter que pegar direito ali na frente. Pois é, eu estava falando aí da compressão da SJ8, da SJCAM. Então, é... Eu não uso a compressão máxima, né. Porque eu não confio. Não adianta falar que eu sou grosso. Rapaz, o que eu quero mais? Ela já dá a metade... Ela já dá a metade dos arquivos criados pela FireFry. Usando o 264. Ah, agora todo mundo resolveu entrar para a direita. Um empurro, empurro, o ônibus vai meter o bico no meio. É agora a hora da verdade. Agora todo mundo caindo aqui. Então, voltando ao assunto aí da SJCAM, SJ8. Que eu estou falando ultimamente. Porque é uma câmera nova. Eu já disse aqui. Não tenho boa impressão dessa câmera. O que eu mexo lá... É... No meus vídeos. Isso aqui eu deixo bem claro sempre. Que não é para mim aparecer. Porque eu não tenho monitor também, de... Daqueles grandão que custa fortuna. Eu coloco na minha televisão DLCD. Que é Ultra HD. Que é Full HD. É... É... 4K. Então eu uso do 1920x1080, que é o Full HD. E eu só trabalho com essa resolução. Então é grande. É grande. Deixa o rapaz aí do Peugeot passar. É grande o tamanho da televisão. Então você vê detalhes. A televisão é boa. A televisão boa. Você vê detalhes. E tem uma. Pegou o sol esses dias. Meu Deus. Eu sou negro. Fiquei laranja, escuro, avermelhado. E isso no automático. Ela devia reconhecer, né? Pô. A câmera top da marca. Ficou um preço que não era assim. Eu paguei. Sai hoje pra praticamente 900 reais. Eu paguei 800 e pouco ainda. Com frete e tudo. Mas eu tive sorte de passar lá pro... Pro Curitiba, né? E não ter sido taxada. Mas não é... O que eu imaginava, não. Eu tinha visto num canal. Eu vou deixar no rodapé aí. Um comparativo dela com a Farifray. Olha, gente. Sempre vai ver. Ah, tem outra também. O comparativo. Eu vou deixar aí embaixo. Se eu finalizar essa conversa. Porque eu tenho mania de começar um assunto e não terminar. Vai ficar aí embaixo aí um americano que mostra. Inclusive teste de estabilização. Um monte de coisa. Comparando com a SJ8 Pro. Da SJCAM. Então tem outra. Diz só. Se você deixar a... A exposição no zero. Que ela devia trabalhar certinho. Ela... Estoura no centro. As partes brancas estouram mesmo. Estourado. O branco rebenta. Não é assim uma coisa escandalosa. Mas pra quem quer uma filmagem, pode ter certeza. Se tiver muito... Aqui, ó. Tô andando agora aqui. Se tivesse um sol forte, esse carro branco, esse HB20 que vai na frente aí, já tava todo estourado. Se chegar pertinho, aí não tem problema num sinal. Mas nessa distância que nós estamos aqui, o branco não tem definição. Fica praticamente tudo branco. Então você tem que, antes de sair, tem que ver o horário que você vai sair pra poder diminuir o EV lá. Coisa que não deveria. Ela deveria... Ah, mas o EV não é pra aumentar e diminuir? Pois é. Geralmente eles deixam num ponto. Por que as outras câmeras não estouram assim? As outras não. A EEC também tem esse problema. E... Então você tem que estar mexendo, sabe? Ah, mas o entorno tá tudo bonito. Mas a gente quer um equilíbrio. Então a gente procura qualidade. O Ex-Port tá forçando a barra. Eu vou deixar ele entrar na frente. Porque ele tá sinalizando e a gente tem que deixar, né? Agora tem que ver aquele negócio. Tem gente que pula pra esquerda, pula pra direita. Nunca tá satisfeito. Ele sempre quer levar vantagem. Tem a pessoa necessitada. E tem a pessoa que quer levar vantagem. Eu vou entrar no meio aqui pra mostrar os carros. Dos dois lados. E ver se encosta aí no Ex-Port. Com a Firefly... Com a SJCAM, SJ8 Pro. Aí, à esquerda. Bem pertinho dele aí. Vamos chegar mais perto. E à direita, no seu vídeo aí. A... Gropor Hero Plus. Gropor Hero 3+, Black. Tá aí um carro vermelho aí. Eu não vi qual que é. É um Etios da Toyota. Vermelho puxando pro vinho. Tá aqui. O carro da Biasal. Aqui tá sem. Opa, 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 opa. Gosto daquelas chuvas bravas, sabia? Tem umas chuvas bravas. É brava o nome certo. Que vem com relâmpago, vento. Quando faz esse calorão e vem as primeiras chuvas, é meio doida, né? Vem meio revoltada aí. Vamos ver o Etioszinho. Vai passando. Eu tô sem câmera traseira hoje. Vamos ver ele aí, ó, passando. Tá aí. É um vermelho bem forte. Isso não deve ser vermelho forte. É o nome, né? Que hoje é tanta cor, é tanto nome, meu amigo. Fui pintar um muro lá em casa, eu vou te contar, viu? Agora eu nem sei se vai achar aquela cor mais. Nem lembro o nome. Se não guardar no celular aí, no computador, na cabeça eu não lembro. Os códigos da mistura, eu gostei. Ou um laranja, que não é laranja. É uma cor dessa aí. É isso aí, amigas e amigas do canal. Amigas e amigos. Agora eu tô trazendo primeiro as amigas. São as companheiras aqui do canal. Vambora. Ó o Etios entrando aí. Vamos devagar. Ó o coração veio na mão. O parceiro do Etios vermelho é pé atrás, né? Vai entrar aí no bico aí agora. Ele baixou ali no lugar de 60, ele passou a 30. Eu tava a 40 e eu andei mais do que ele aí, ó. Tá pegando ele bonitinho aí na lateral, ó. Aí um show de imagens agora cedo na capital madrugrossense. A calorosa capital do Brasil. Vambora, vamos ver. Eu sabia que ele ia pular pra cá, ele não vai aguentar, quer ver? O carrão entrou na frente dele. Vambora, ele tava com pressa. Tá aí o Onix. Tá muito vendido esse carro, esse carro da Chevaleta. Olha o povo que tá sem dinheiro. É só carro, é carro. Vou te contar, hein? Eu ia pegar a direita ali, mas nem vou pegar a entração de carro danada. É segunda-feira, né, gente? Todo mundo correndo pro trabalho. Eu tô indo lá no hospital. Hospital não, na clínica Atrium. Que os amigos aqui do canal já ficaram sabendo. Eu já falei dela aqui. Do amigo doutor Fauzi Schaucha. Vamos lá hoje colocar os aparelhos. Aquele aparelho que a gente fica 24 horas aí, rapaz. Até incomoda de vez em quando, né? Mas fazer o que? É necessário. Check-up anual aí pra... Eu acho que o check-up tinha que ser semestral. Você tá me entendendo? Eu tô usando muito, você tá me entendendo? É do amigo Mafra. Forte abraço ao grande Mafra. Amigo Ademar, lá de Pochorel. Aqui também do estado de Mato Grosso. Minha cidade de Natal. Vamos junto aí com o pessoal aí. Aí o Corsinha Preto. Pegou a pista do centro. Pegou a lateral. Vamos ver o que ele vai decidir. Eu vou pegar aqui pelo canto. Eu tenho que chegar lá cedo pra poder colocar... Bombando ali na frente. Bem em frente do Santa Rosa Tower. E nós passamos agora há pouco aqui em frente também ao trevo que dá acesso ao centro de eventos do Pantanal. E eu não falei o nome do canal ainda hoje. É Pantanal Câmeras de Ação. Contudo, numa segunda-feira brava aqui na capital matogrossense. Mais uma brava boa. Estamos com vida, com saúde. E vamos dar graças a Deus, gente. Olha quem foi empolgou hoje. É assim que tem que ser a vida. Porque é um dia de cada vez. Vamos abrindo aqui por fora e vamos entrar agora pra dentro. E aí nós vamos indo. Tá aí uma Mercedes entrando à direita. A região aqui é de... Bairro à direita é de bacana. Spread bacana. Povo, tudo gente boa. Entendeu? Todo lugar tem suas exceções, né? E é isso. Vamos seguindo junto. Vamos baixar aqui. O Corsinha passou aqui acelerando. O Celtinho, o Celtinho. Vamos passar aqui de lado dessa caminhonete. À direita, à esquerda ali ficou o amigo diferente. Que é o... O Big Lar. Querido. Supermercado aqui da capital. Todos. Mas o Big Lar é o diferente. Tá entendendo? São só três lojas. Uma em Vaja Grande. Que eu saiba. E duas em Cuiabá. O rapaz aqui do Celtinho animou e pá pá pá. Agora parece que desistiu. Pegou a pista da esquerda. Que lhe... Geralmente quem anda à esquerda é pra andar mais. Não pra correr. Mas é usado pra ultrapassagem. Pra desempatar. Quem anda na direita é ônibus, caminhão. Que quer andar devagar. Aí o cara pega a pista aqui e deixa todo mundo lá. Mas é isso aí. São coisas do trânsito. Mas eu tô aqui curtindo pra vocês. Curtindo esse estresse. Pena que já foi rápido. Já estamos chegando. Olha aí, ó. Olha aí o grande shopping. O novo shopping de Cuiabá. À direita aí. Deixa eu ver o nome que eu sempre esqueço, né? Tem a ver com Cuiabá. É... Shopping Estação Cuiabá. Aí... Shopping Estação Cuiabá. Enorme. Olha aqui. Tá de parabéns a capital do Ato Brasileiro. E todos os lojistas que fazem parte desse grande shopping aqui da capital. Aqui à direita entra pra o Flamboyão, onde eu morava. Entra por Santa Amália, Santo Isabel. Aqui à direita é o Circo Militar, né? As quadras de tênis, de fôleibol, de areia, de futebol, piscinas. Olha, um clube aqui tradicional da capital. Hoje eu tô falando, hein? Hoje eu tô com tudo. Nós já estamos chegando aqui no trevo, que eu denomino, né? O trevo do... Da Vila Militar, do Circo Militar. Que é esse trevo aqui à frente, que agora vai ter sinalização, ó. Aqui era só na base da preferência. E funcionava e funciona muito bem, hein? Eu não sei, não. Depende do tipo de sinalização, mas engenheiros sabem o que tá fazendo. Eles não tomam decisões pra que prejudiquem o trânsito, né? A gente espera. Teve situações aqui que colocou o semáforo, o trem pegou. O trem tumultuou, tá aí o parceiro. A gente é bom andar meio devagar de bem quando. Pra ceder pros amigos e amigas aqui do Cuiabá e do Canal. Aí estamos na região aqui, Brinha das Flores. Aqui é um pool de empresas de saúde. Aqui de laboratórios, consultórios. O grande hospital Jardim Cuiabá, que não é barulho do hospital. É centro... Como é que é? Vamos ver o nome lá. Tem o nome agora que é centro médico, né? Hospitalar Cuiabá. Tá aí, é isso mesmo. Complexo Hospitalar de Cuiabá. Tá aí à direita, vocês estão vendo aí com as câmeras. Eu não sei como é que estão as câmeras. Estão as câmeras. Com esse tempo cinzento, elas devem compensar. E devem jogar lá pra cima a exposição. Ah, mas você falou que tem zero. Automaticamente. Câmera, quando não tem luz, ela melhora. Pelo menos a Firefly faz isso. Principalmente quando dá à noite. Aí a farmácia de medo, mais uma vez, esqueci. Porque fica nessa esquina, a gente fica preocupado em chegar aí entrando. Vamos chegar cedo, a clínica rápido. Aqui é o Jardim Cuiabá. O bairro é classe média também, aqui do Cuiabá. Tem gente que não gosta, que fala que é classe média, né? Tem gente que se considera classe mal. Mas já tem gente que nem nenhuma das duas velhas quer ser. Bom, você está falando do povo, mas vocês devem conhecer, né? Sempre tem de tudo nesse mundo. O canal aqui não tem discriminação não, mas a gente está falando, não? A gente está chegando aqui na clínica átrio do amigo Fauzi Schauscher. Amigo não, doutor Fauzi Schauscher. Estorbei e coroei, bem advocacia. Depois eu vou ver esse nome direito aí, vou colocar aí no rodapé para vocês. Ah, hoje nós vamos pegar aqui a preferência, né? Eu queria até mostrar a fachada da clínica átrio. Mas se eu for mostrar, eu vou perder a minha fachada. Olha, amigos e amigas do canal, nós estamos dando uma resenha. Vamos parar não nos dá para complicar. Caso o malandro queira mexer na nossa Santana, minha esposa sempre faz uma lojação comigo. Quem é que vai querer mexer nesse carro, velho? Sei lá. Tem doido para toda coisa nesse mundo, não é não, gente? Vai que o cara é escondido com o Santana. Não é não? E a Santana não está de chão para fora, não. Anda do mesmo jeito. E tem uma mais importante, compra e paga, tá bom? O assunto passou a secar agora. Vamos finalizar com a buzina. Pronto. Essa buzina, gente, é para sincronizar o áudio aqui de dentro do carro, o áudio gravado.